Olá, meu nome é Silvana da Cunha, eu sou fundadora da TQC Cura Quântica essa metodologia de cura em você mesmo, no outro e à distância escrevi também um e-book que chama O Poder da Cura em Todos Nós e esse material a gente tem ajudado muitas pessoas e tem se comprovado muito eficiente mudanças radicais de vida, onde você facilita realmente saltos quânticos na sua vida ou ajuda alguém, né? E se você é terapeuta, uau, tem uma ferramenta incrível para trabalhar com seus clientes e eu tenho uma novidade, nós estamos fazendo um evento de final de ano não é Black Friday, porque é Black Friday, não Black Friday, é final de ano ajudando a você adquirir essa metodologia, esse estudo online com um desconto muito incrível que vai durar um pouquinho, não vai ser muito tempo, mas se você aproveitar liga aí, olha aí nesse texto aí, está explicando direitinho como acessar esse desconto e você pode então estudar online, em casa, na hora que você quiser eu gravei as aulas, elas estão maravilhosas se você olhar no site tqccuraquântica.com, você vai ver os depoimentos das pessoas e como tanta gente já tem sido beneficiado com essa metodologia então é um prazer passar esse presentinho para vocês de final de ano e falar vale a pena, porque a vida é uma ciência a ser estudada, é isso e o poder da cura em todos nós, nós já escutamos isso há milhares de anos é hora de aprender como e aprender a facilitar para você e para as pessoas à sua volta um salto quântico, uma cura quântica tá bom? Um grande abraço, um bom fim de ano para todos, boas festas!